Música Bem vindos a mais chapéu do press especial e no programa de hoje eu quero fazer um anúncio na verdade Durante essa semana eu vou subir vários vídeos do festival de quadrinhos de Nimeira Que foi dia 29 e 30 de setembro, eu estava lá Fiz entrevistas com alguns artistas, alguns editores Além de algumas palestras que eu filmei Então durante essa semana e semana que vem eu devo estar subindo vários vídeos Não vou deixar de subir também os vídeos que eu faço lá de terça, quinta e sábado e domingo Esse domingo, próximo domingo tem um vídeo especial também Mas só para anunciar que o canal vai ter várias coisas durante essas duas próximas semanas Bem, esse vídeo também é para falar um pouco sobre o festival Estava lá, foram dois dias, é a terceira vez que a gente tem um festival em Nimeira É um festival interessante, é a primeira vez que entra no calendário oficial da cidade Então ele está ganhando cada vez mais corpo E diferente dos vários que a gente tem no Brasil Todos acompanhamos esse crescimento de festivais, de encontros Voltados especificamente para quadrinhos E esse de Nimeira tem um grande diferencial de ser temático O grande tema era a comemoração dos 70 anos do personagem Tex Que é o principal personagem da Bonelli, da Itália O principal personagem italiano de quadrinhos que está aqui no Brasil Logo, ele chegou no Brasil logo depois do lançamento, lá em 48 Na Itália, aqui chegou em 52 Depois teve um período sem nada, sem publicação Mas de 71, de 1971 para cá Ele é publicado ininterruptamente Mudou de editora, mas a numeração continuou O personagem é bastante forte, bastante longevo Então, nada mais justo do que uma comemoração E foi bem legal Assim, tinha muita gente Tinha muito cosplay de vários personagens do universo do Tex Mas alguns outros da Bonelli também Eu vi um de Landog no último dia E ele passou em... O evento estava em paralelo com outro evento de anime Que ficava... Tudo foi no prédio da Faal A faculdade lá de Nimeira Bem no centro E aí no primeiro andar, no térreo, ficava Foi o evento de quadrinhos E no andar de cima era o evento de animes Então, em determinado momento Principalmente no segundo dia Tinha muita gente fantasiada De várias... Vários cosplayers Tanto de personagens do Bonelli Quanto outros Eu vi um... Um... Cavaleiro de gêmeos Agora eu não sei qual dos cavaleiros de gêmeos Mas... Que estava bem... Bem legal Mas enfim O evento foi super interessante Teve vários convidados importantes Inclusive convidados internacionais Tem o brasileiro Pedro Mauro Que faz... Trabalha na Bonelli Especificamente na Bonelli Consegui conversar com ele Numa das entrevistas Foi bem... Bem interessante Ele é... Desenhista do Gatilho Uma outra... Uma série nacional de faroeste Muito legal Que fez um sucesso Na última Comic Con Teve o desenhista Giacomo Michelon Que faz um personagem Um dos mais importantes Personagens da Itália Mas que nunca veio pro Brasil Que é o Lupo Alberto Um... Um lobo É uma história meio Antropomórfica De sátira política Sátira social Vários tipos De sátiras da nossa sociedade Bem interessante Bem interessante a palestra Tinha um painel da Mythos Um painel com o Leonardo Campos Da Editora 85 É... Teve duas... Foram duas... Duas ou três videoconferências Com o pessoal da Itália Que foi... Bem legal Inclusive o Mauro Bozzelli É... Ele... Conversou com a gente Durante... Uns 20 minutos Foi... Foi bem interessante Até porque Diferente de festivais Ele teve uma certa informalidade Parecia que as pessoas Que estavam lá no... Apresentando o evento E participando dele Aquele sentimento de camaradagem Entre todo mundo Né? Provavelmente por causa Dessa... Comemoração dos 70 anos do Tex Era mais um aniversário Do que um evento de quadrinhos Várias lojas Eu... Gostei muito Uma... Duas lojas específicas A Mythos Trouxe um material Recente Com... Vários... Várias promoções Um preço bem... Bem interessante Que valeu a pena Participar Para comprar algumas revistas Comprei Mais para o futuro Vocês vão ver algumas Inclusive Tex Aquelas Tex Graphic Novels Eu comprei as quatro primeiras edições Então... Vai ter vídeo para frente Falando sobre Tex Não que eu goste tanto do Tex Mas vamos ver Experimentar essa outra abordagem Teve também Comic Hunter É uma loja... Um sebo de quadrinhos Que está em vários eventos E eu gosto bastante deles A comics estava bem fraquinha Trouxe algumas revistas E livros Como sempre está em todos os eventos Mas não tinha assim preço promocional Uma coisa ou outra Estava mais barato Não tinha nada de banca recente Que eu estava esperando comprar lá E não tinha nada da Bonelli Tinha um Tex gigante lá E só E poxa Num evento De fãs da Bonelli De fãs do Tex Foi meio Um tiro no pé Não ter levado nada Nesse... Dessa editora E fora isso Umas mesas de colecionadores Vendendo suas coleções também Se encontravam num grande corredor Que tinha cerca de Umas 50, 60 pessoas De artistas Vendendo suas artes Vendendo suas revistas Era um misto de lojas Com artes alley As lojas grandes ficavam nas salas Na faculdade Numa faculdade lá de Limeira E as mesas pequenas Ficavam ao longo de um corredor bem largo Então Tinha bastante coisa Além daquelas Peculiaridades De eventos de animes Como Batalhas campais Onde você alugava as espadas E podia lutar entre si E outras coisas Participantes do evento Além disso As palestras Como eu disse Que foram bem legais Alguns problemas Do evento Eu gosto O local A Faal É bem interessante Ela é próxima do centro De fácil acesso Mas Próximo a ela Não tem muitos restaurantes Então A alimentação Ficou meio que devendo Tinha alguns Food trucks Tinha uma lanchonete Lá dentro Que o pessoal não gostou muito Era caro E não tinha nada Tinha só salgado Aquelas coisas O food truck lá fora Era bom E tinha um restaurante Mais chique Do lado Próximo da faculdade Inclusive eles fizeram Uma comida Especial Um prato especial Que é Inspirado Nos Nos pratos Que Que a gente vê Nas revistas do Tex Uma coisa que Surpreendeu Inclusive os italianos Quando Quando eles ficaram Sabendo O primeiro dia A gente teve uns problemas Para encontrar As salas do auditório Por falta De sinalização Tinha um mapa No início Na entrada Do local Do 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 festival Inclusive esse mapa Era entregue Para algumas pessoas Mas Não foi suficiente E a gente ficava Meio perdido Até encontrar Finalmente Onde ficava O auditório Isso aí foi resolvido Durante o evento Com algumas plaquinhas Que foram coladas Ao longo das Ao longo do corredor Indicando Ajudou bastante E resolveu E Bem Acho que é isso Foi É um evento Pequeno Mas Foi um evento Bastante interessante Por essa Broderagem Entre Os fãs De Tex Os fãs da Bonelli E O contato Próximo Com Com a editora italiana Com várias Personalidades Da Desse mundo Bonelliano Da Itália Inclusive Artistas Daqui do Brasil Fazendo palestras E tal Foi um evento Legal Espero que ano que vem Ele seja Tão legal Quanto Parece que ano que vem O tema Principal Vai ser Quadrinho Quadrinho franco belga Então é uma outra pegada Mas ainda Diferente Da vibe normal Que a gente tem De super heróis E com essa Peculiaridade De ser temático Então tem Tudo pra ser Bastante interessante Resta só Esperar Até o ano que vem A outra coisa Que teve Legal É que em paralelo Com o evento Durante todo o mês De setembro Na verdade Existia No centro De Limeira Uma exposição Com várias Peças De colecionador Do Tex De De dois colecionadores Principalmente E eram peças Muito interessantes Tanto de revistas Antigas Quanto aquelas Memorabilhas Que foram Inclusive Algumas Sorteadas Durante o evento Algumas Algumas coisas Especiais Bem enfim Um evento Bastante bacana Que eu espero Que ano que vem Seja tão legal Quanto E até maior Espero que tenham Gostado do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Se vocês foram No evento Comentem aqui Pra gente conversar E assistam Os vídeos Que eu vou colocar Durante essa Semana e semana que vem Até mais E bons quadrinhos E parabéns ao Tex E ao Boné Música 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 Música